O que é isso? Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, lua tão candida Tomo um banho de lua Numa noite despendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida Tim, tim, tim Banho de lua Tim, tim, tim Brilhando vai ao mundo Ao mundo É candida a lua Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida Ah, lua tão candida Mas eu só quero Banho de lua Banho de lua Tim, tim, tim Brilhando vai ao mundo Ao mundo É candida a lua Tomo um banho de lua Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida Tomo um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida É tão bom sonhar contigo Ah, lua tão candida Tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind A luz do lua, a fim, hoje eu sou o que eu quero. A luz do lua, a fim, hoje eu sou o que eu quero. A luz do lua, a fim, a fim, a fim. Vá-te a bater, Leio? Estás a partir da parte esquerda?